Bom dia, tudo bem? Espero que a coisa não esteja pegando tanto aí hoje. Olha só, nosso caso é seríssimo. Seríssimo por quê? Porque nós somos seres egoístas, incapazes de saber o que é amor, de saber o que é uma conexão real. Então, o que eu tenho percebido aqui, por mais funcional que seja o ambiente, as interações e as nossas relações, chega uma hora que tudo isso se mostra com vazio intransponível. Você olha para tudo e vê que não tem problema nas circunstâncias em si, nas relações em si. O problema é o modo como nós recebemos isso. A gente sente um hiato, um vazio, uma coisa... Você estranha tudo, né? Não sei se isso ocorre com você, de você olhar até as pessoas mais próximas de você e de repente olhar e dizer, mas quem que é essa pessoa, né, cara? Parece que você nunca viu na sua vida. É uma coisa terrível. Então, por isso que eu falo, né, analisando tudo que todos os sistemas de crença colocam, todos eles falam da vinda de alguma coisa, iluminação, despertar, vinda do Espírito Santo, a descida da graça, sei lá, o nirvana, o samadhi, o encontro consigo mesmo, com sua exata natureza. Percebe? Todos colocam a ocorrência de algo que nos tira desse estado fechado de ser, né, cara? Em que nada faz sentido. Pode ver, por mais funcional que pareça a coisa, e ela pode até estar sendo funcional naquilo que você montou, eu chego uma hora, aquilo não faz sentido nenhum. Então, fica essa ansiedade, eu achei interessante o que você falou, uma ansiedade de querer uma resposta, né, mente? Se não chegar a isso, é essa inquietude constante, 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 e que parece que a cada dia intensifica mais, porque a cada dia a observação apresenta mais ainda da debilidade dessa estrutura, da insanidade dela, da insegurança dela, dos medos dela, das dependências dela, né, vai mostrando tudo, e não apresenta um modo de transcender isso. Então, é óbvio que joga a gente no estado de emergência, né, gravíssimo. A pessoa que não tem estrutura pra isso pode até fazer uma besteira. Como você vê, é uma estrutura que a gente funciona aí, que se você tá só, o indivíduo sofre terrivelmente com a solidão. Se ele tá nas relações, ele sofre ou por causa da codependência, ou por causa do vazio que ele sente nas relações. Então, é uma coisa que não tem saída, né. Pode optar pelo isolamento, ou por estar acompanhado, continua essa coisa, xoxa, né, essa coisa vazia, essa coisa, essa estranheza, né, esse senso de não saber se o lugar real no mundo, ou o que você deveria estar realmente fazendo, onde está, é uma coisa muito louca. Por isso que os cristãos, acho que eles usam a expressão aguardando na esperança, aguardamos a vinda do Cristo que salva da dor, né, do Salvador, né. O Cristo que salva dessa dor de um viver vazio, destituído de uma conexão real, né, real e significativa. tchau, tchau. O que é isso?